Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. Esse daqui é um exercício da OSEC São Paulo. Nos automóveis com motor a álcool, a reação química que produz energia é a combustão do etanol. Bom, reação de combustão seria uma reação de queima que a gente tem desse álcool, tá? As substâncias resultantes da queima completa desse combustível são, temos aí na letra A, dióxido de carbono e água, monóxido de carbono e água, metano e dióxido de carbono, metano e água ou monóxido de carbono e dióxido de carbono. Quando você tem uma reação de combustão e essa é uma reação completa, é uma queima completa, você sempre vai ter o seu composto, tá? No caso aqui é o etanol, então vai ser o CH3, na verdade vamos colocar aqui C2H6O, tá? Mais oxigênio, formando sempre, sempre, que for uma queima completa, como únicos produtos, o dióxido de carbono e água, tá? Então a alternativa correta para essa questão é a letra A. Caso você tivesse uma queima que é incompleta, aí beleza, você produziria também um monóxido de carbono nessa queima incompleta, então essa alternativa aqui também faria sentido, tá? Só que também produz dióxido de carbono. Agora com relação, faço a equação balanceada da queima completa do etanol balanceada, do etanol balanceada, tá? Foi repetido isso daqui, isso daqui não faz parte bem do exercício da UCEC, tá? Foi uma adaptação que fizeram nele. Então você vai pegar aqui, ó, C2H6O mais O2, lembrando que o etanol, ele pode ser representado assim também, ó, C2H5OH, tá? Mas eu vou deixar eles todos juntos, porque facilita mais na hora de fazer o balanceamento. Aí a gente tem o dióxido de carbono e água. Aqui você tem dois átomos de carbono do lado dos reagentes. Então do lado dos produtos, se você quiser igualar a quantidade de carbonos, é só colocar um 2 aqui na frente. Lembrando que você não pode mexer aqui embaixo nos índices que você tem. Quando não tem nada aqui, significa que você tem o índice 1. 2 vezes 1 é igual a 2, então você tem 2 carbonos. Só que esse 2 também multiplica pelo oxigênio. 2 vezes 2, você tem 4 oxigênios aqui, mais 1 aqui são 5. Eu só não vou balancear o oxigênio agora, porque existe um método, né? Chamado método do macho de balanceamento, onde você balanceia primeiro o metal, aqui a gente nem tem metal nessa equação. A metal, que não seja carbono, hidrogênio e oxigênio, a gente também não tem isso aqui na equação. Aí vem o carbono, que eu acabei de balancear. Eu tenho 2 do lado dos produtos e 2 do lado dos reagentes. E aí pela ordem eu tenho que balancear o hidrogênio e só por último o oxigênio. Então eu vou seguir essa ordem. Eu tenho 6 hidrogênios aqui do lado dos reagentes. Os 6 estão apenas na molécula de etanol. Então lá nos produtos eu vou colocar um 3 aqui, para que 3 vezes 2 seja igual a 6. Só agora eu vou prestar atenção no oxigênio. 3 vezes 1 são 3 oxigênios. 2 vezes 2 são 4 oxigênios. 4 mais 3 é igual a 7. Então eu tenho 7 oxigênios do lado dos produtos. Do lado dos reagentes eu tenho 1. Mais 2 eu tenho 3. Se eu colocar um 3 aqui, 3 vezes 2 é igual a 6. Mais 1 oxigênio que eu tinha ali vão dar 7. E pronto, a equação vai estar balanceada se eu deixar ela assim. 1 mol de C2H6O mais 3 mol de O2, que vai formar 2 mol de dióxido de carbono e 3 mol de água. A equação está balanceada. Lembrando que o coeficiente estequiométrico não necessariamente precisa ser interpretado como sendo número de mols. Ele faz parte de uma proporção que a gente tem na nossa equação química. E você pode interpretar ele também como número de moléculas, tá bom? Não esqueça também que do lado esquerdo a gente tem sempre o lado dos reagentes da nossa reação química. E do lado direito nós temos o lado dos produtos que são formados na reação química, ok? Bom pessoal, basicamente é isso. Terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Espero que você tenha compreendido passo a passo na resolução dessa questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar nas suas redes sociais. Para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Então forte abraço, até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau.